Então escala de Mi bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré e Mi. Então encontrando o campo harmônico. Mi bemol mais de 7, Fá menor 7, Sol menor 7, Lá bemol mais de 7, Si bemol 7, Dó menor 7 e Ré meio diminuto. Ré, Fá, Lá bemol, Dó. Ré, Fá, Lá bemol, Dó menor 7, Lá bemol, Dó menor 7, Lá bemol. Ré, Fá.